O Circuito das Águas Paulistas é uma região muito rica em seus produtos. Aqui a gente tem o café e a cachaça, que são produtos super importantes e que devem ser valorizados e diferenciados no mercado. Agora em 2021 a gente começou esse projeto da indicação geográfica de ambos os produtos, justamente para a gente auxiliar em todo esse processo. A gente está junto com o Instituto Federal, justamente para a gente fazer toda essa parte do dossiê e depósito junto ao INPI. Então é super importante essa iniciativa para que os produtores consigam agregar cada vez mais valor aos seus produtos e que a região atraia cada vez mais turistas, já que ela já tem essa vocação e é uma grande oportunidade de crescer ainda mais no mercado brasileiro e até internacional. Eu sou produtora de café especial no Circuito das Águas Paulistas, nosso sítio São Roque, aqui em Serra Negra, e nós produzimos café orgânico 100%. Nós conseguimos elaborar e construir uma associação dos produtores rurais. Nós estamos buscando a indicação geográfica, que vai trazer muitos benefícios para a nossa região. E a gente tem uma satisfação muito grande de dizer que a gente, na associação, todo mundo junto, está crescendo de uma forma bem uniforme. E isso foi muito possível com todo o auxílio que a gente sempre recebeu do SEBRAE. Então, o café especial trouxe, agregou um pouco mais o valor para a gente, na produção da gente, como também nas parcerias que a gente teve com o que comprou café especiais. E a gente já também gerou a marca da gente também. Está cada vez mais melhorando a propriedade também, o mais sustentável também. E a gente, cada vez mais, está aí produzindo uns cafés muito bons. Então, a Fazenda Beredete, ela teve início em 1929, com o meu bisavô. Meu bisavô começou produzindo cachaça nessa época. Desde então, todas as gerações produziram cachaça. Eu sou o mestre alambiqueiro que produz cachaça também. Hoje a gente está reunindo todos os produtores do Circuito das Águas. E estamos aqui organizados, uma organização junto com o SEBRAE. E, dessa forma, trazer um produto certificado com selo de identificação geográfica. O Circuito das Águas Paulistas vai ter um grande sucesso com isso. Por quê? A gente faz parte onde tem um grupo que se une com o café e com a cachaça. Todos eles unidos para trazer para a nossa região o turista que valoriza a qualidade. O turista que valoriza o pequeno produtor. A nossa região é riquíssima em cachaças premiadas, em cafés premiados. E isso favorece muito a nossa região e a essa pequena associação que será formada. A pequena associação, porém, todos eles têm o mesmo foco, que é gigante. Que é trazer qualidade e agregar valor aos produtos. É com grande alegria, com grande satisfação, que o SEBRAE organiza esses dois encontros. O primeiro presencial para tratar da indicação geográfica do café e da indicação geográfica da cachaça. Reunindo esses grupos de produtores para que eles trabalhem os seus produtos com o terroado local. Para que seja valorizado, agregar valor ao produto que eles já fazem há dezenas, cem anos, nesse local. O Circuito das Águas Paulistas é privilegiado. Aqui temos o melhor café, a melhor cachaça. E com esse projeto que o SEBRAE traz aos pequenos produtores, para que eles possam, através do programa de indicação geográfica, implementar as melhorias dos processos para que possam ganhar mercado. Mostrar o sabor do melhor café e da melhor cachaça, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti